O DJ NPC, Bunch tá socado Eu me tirei a vida, nem tenho Forte, socada, socada Aqui é só socada, forte Sobada, socada Aqui é só socada, forte Sobada, socada Aqui é só socada, forte O DJ NPC, Bunch tá socado, forte Novinha fica de pato Novinha fica de pato Novinha fica de pato No NPC adora Novinha fica de pato Novinha fica de pato Novinha fica de pato No NPC adora